Fala galera, galera aqui. No vídeo de hoje, como eu falei, mano, não sei que é naqueles vídeos velhos que eu faço sempre, é brincadeira, mano. Deixa eu desligar aqui outro monitor, mano, que tá ligado aqui, mano, com uma energia que eu não tenho como pagar. Tropa, antes de começar o vídeo, mano, se você gostar, mano, desse tipo de conteúdo, mano, deixa o like, mano. É o início dos vídeos, daqui a uns 5 mil vídeos vai ficar melhor. Oh, é brincadeira. Mas, enfim, macho, bora começar aqui a partir de já pra poder ficar meca, tá ligado? E no vídeo de hoje, mano, eu vim falar, mano, que eu tô ficando sem orelha, macho. O meu fone, mano, esse aqui, mano, que vocês conhecem, fone de gatinho, Ele parece bonito, ele parece bom, mas esse fone aqui, mano, tá deixando eu cego já, mano. Eu tô quase enxergando com fone de ouvido, porque ele tá machucando a minha orelha. Não entendi esse final? Não entendi também o que eu quis dizer, mano, mas real, Tropinha, esse fone meu, ele tá horrivelmente horrível, mano. Eu não sei por que isso, mano. Deve ser por causa do tempo e tal, tá ligado? Mas não dá mais, velho. Tipo, olha, ai, se eu encostar a orelha já dói, tá ligado? Tropinha, mano, se esse vídeo bater recorde de likes, mano, eu faço vídeo sem boné, mano. Tipo, cabelo solto, né, que muita pessoa fala, Delay, como é que é seu cabelo? Eu não mostro, tipo, já mostrei algumas vezes e tal, mas é bem difícil, tá ligado? Mas enfim. Tropa, mano, espero que esse tipo de conteúdo dê bom, mano, porque é um conteúdo muito diferenciado, mano. Eu já falei isso, mano, três vezes hoje, né, mano? Agora eu vou falar a quarta, macho. Mais real, Tropinha. Eu gostei de fazer vídeo assim, tá ligado? Eu realmente gostei, tá ligado, de fazer vídeo assim, mano. Morri. Aí, velho, é o Sky vs Zoom. Quem é mais analógico? Eu, não mais analógico. Eu realmente curti, mano, vídeo assim, tá ligado? De falar como vocês zoar, mano. Tá no começo, mas vai ficar bom, velho. Mais e bem, Tropinha. Como que... Eu queria saber, velho, como que vocês jogam Free Fire, mano, nas suas casas, mano. Tipo, faz um textinho pequenininho, mano, e fala, tipo assim, Ah, eu jogo no J.O. Mini, que é uma chapa preta na tela. Com a... Com o registro ativado, sei lá, mano. Alguma coisa assim, tá ligado? Porque, mano, se eu fosse contar a minha história do meu PC, mano. Se eu fosse contar a minha história de vida jogando Free Fire, macho. É muito triste, porque era muito... Morri. Ai, mano, o G18, cara, Tropinha. A pior coisa, macho, é você jogar Free Fire, mano. Beleza, Tropo. Uma coisa triste do Free Fire, mano. O cara só matou eu com o G18, macho. Eu tava com M500. Traduzindo, ele tinha vantagem em cima de mim. Só que ele fez o quê? Do emote. Por quê? Não sei. Enfim, Free Fire, macho. Mas como que você joga Free Fire, mano? Eu jogava com PC antes, cara. Era tipo um cooler de PC. Na real, era tipo uma base de notebook que tinha um cooler. Que eu peguei uma capa de DVD de metal, tá ligado? Mano, se paga, eu já passei pro meu canal, mano. Um vídeo do meu setup antigo, tá ligado? Jogando no meu setup antigo. Seria um bom vídeo, tá ligado? Ixi, tá. Eu tinha um line, Tropinha. Não dá, mano. Mas, Tropinha, mano. Sério, mano. Fala aí no... Mano, pega esse vídeo, macho. E comentem, velho. Como que era o seu setup. E comentem, mano. Vocês tão gostando desse tipo de vídeo, mano? Minusinho mais curto. Atemporal, que no caso... Mano, é atemporal que fala, macho. Eu vou ver no Google agora, mano. O que significa atemporal, mano? Porque eu não sei, Tropinha. Atemporal. Atemporal. O que não há tempo. Fora do domínio do tempo. Intemporal. Em que se faz a abstração do tempo. Entendeu esse final? Enfim, vamos falar mais fácil. Esse vídeo aqui, mano. Ele foi gravado exatamente às 2h38 da manhã. E vai ser postado às 2h50 da manhã, tá ligado? É meio que uma live, basicamente. Beleza, macho. O cara que dá uma suga no outro, velho. É a bala house. Beleza, macho. O meu cara é bala house, velho. Eu vou falar com eles, macho. Se é bala house. Não, eu falo com eles, será, Tropinha? Vou falar com eles, macho. Vê o que dá bom, mano. Vamos ver. E aí, squad? De boa, mano? Vocês tão bom, velho? Vocês tão tranquilos? Pra gerar uma bom dia, né, mano? Tá ligado? Queria diazão bravo que vai ficar pior, mano. O meu cara é bala house, velho. Bala house é da hora, mano. Bala house preta com água gelada, tá ligado? Alguinha geladinha pra dar aquele grau. E eu morri pro cara que eu nem vi, mano. Beleza. Enfim, né? Pro player. Ah, mas squad ele é meio bom, né? Socorro, que me salve tua família. Aí, boa. Pra me salvar a bala house. Mano, melhor nick que eu já vi, mano. Melhor nick. Bala house. Melhor. Nunca vi esse nick, mano. Muito exótico, velho. Gostei. Se for balar house preta com água geladinha, macho. É, meck. Tem cara nas costas, eu acho, mano. Que botou no time lá. Deixa eu ver se tem. Não. É, o cara morreu... Não, ele morreu se manda a garagem. Isso ficou mais triste, tá ligado? Ele morreu, tipo, pra um cara em cima. O cara lá de baixo que matou ele. É o... O nome do cara é um código, velho. DoS910. Sei lá, mano. Enfim, free fire. Pra subir aí, mano. Eu acho, hein? O que é que tá subido? Morre. Ai, mano. Granada aí, mano. Cuidado. Vale, beleza, velho. Eu sabia que a granada ia me matar, mas eu não sabia que não ia matar. Socorro, bala house. Me salva. Ih, rapaz. Eu quero subir a escada e não vi. Beleza. Valeu, Black. Valeu. Vai lá, mano. Nunca vi perder, mano. É a melhor do mundo. Ah, trapinha. Enfim, mano. O pessoal nunca se fala comigo, macho. O pessoal ficou meio calado e pá, velho. Mas... Mano, eu vou fazer, velho. Vídeos antigamente, igual eu fazia, mano. Beleza. Vou fazer igual eu fazia antigamente. Vou fazer vídeos... Tipo, com algumas piadas, sabe? Mas é um vídeo bom, mano. Porque... Eita, bode. Eu do Elton. Porque, mano, eu quero ser diferente dos outros, sabem? Então, eu quero fazer vlogs de free fire. Sendo que free fire é um jogo de... Morte. Como o cara morreu agora? É um jogo de tiro, sabe? Será que vai dar certo? Não sei. Vocês estão gostando? Não sei. Eu tenho algum feedback pra saber se eu posso fazer mais ou não? Não tenho. Eu tô fazendo e depois de um tempo... Se parar de ver vídeo no meu canal desses, é porque eu fiquei desanimado. Se tiver mais, é porque eu dei bom, tá ligado? Então, é isso, tá ligado? Se o bagulho der bom, mano... Deu, tá ligado? Se não deu... Tá ligado? Relaxa, mano. Tá ligado? Mas vai dar bom, tropinha. Vai dar bom, mano. Eu vou fazer o máximo pra esse vídeo dar bom, mano. Esse não, né, velho? Esses e vários outros, mano. Você tem que ter um conteúdo pra falar bom, tá ligado? Porque só jogar assim, mano... É triste a situação, né, tropa? É meio triste, né, mano? Você pegar e ficar jogando e falando, tá ligado? Tem que fazer, tipo... Tá ligado? Jogar, falar... Ter esse carro pra deitar... E a bala house caiu. Ai, nossa, velho. Não dá, os caras são muito bons. A dúvida é, é que eu vejo? Hum, sei lá, talvez. Mano, os caras são meio bons, tropinha, mano. Esse foi o que eu percebi, cara. Mas os caras com os quadros de macho estão melhores, mano. Eu acho que só que eu percebi isso, mano. Ou não, velho. Eu não sei, mano. E só para o meu kill, né? Só para o cara estar de pé ali, eu acho. Não sei, eu não vi direito. Mas os caras estão realmente muito bons, tropinha, no Free Fire, mano. Tá ligado? Mas, mano... Eu, mano, eu tô realmente sem o que falar, mano. Porque é meus primeiros vídeos... Mano, eu sempre quis fazer vlog desde pequeno, sabe? Mas eu nunca tive, tipo... Histórias boas pra comprar durante o vlog, sabe? Eu nunca tive. Não, tipo, eu tinha até histórias boas. Talvez eu continue os vídeos mais pra frente. Mas, realmente, boas eu não tinha, tá ligado? E agora eu quero fazer vídeo... O nome do peste do cara macho. Quem viu, viu, velho. O nome do peste do cara, quem viu, viu. Olha lá. O nome do peste do cara. Nome lindo, charmoso. Brincadeira. Mas eu sempre quis, tropinha, fazer vlog, mano. Sempre, tá ligado? Mas... Eu nunca fui tão bom de... Nunca fui bom com as palavras, sabe? Mas é isso. Ah, tropinha, eu vou falar no próximo vídeo... Nossa, a parinha não desceu. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o meu nick, mano. Da onde que surgiu o Delay Hair, mano. Muitas pessoas perguntam como é o nome verdadeiro. Da onde veio o Delay Hair. A minha idade, tá ligado? Da onde que eu sou e tal. Eu vou fazer um vídeo na próxima... Agora mesmo, mano. Eu vou acabar esse vídeo aqui, mano. Eu vou fazer um outro, tá ligado? Falando sobre... Qual que era, tá ligado? O meu... Beleza. Beleza. Ah, tropinha. O foco do vídeo, tropinha, é fazer o máximo 8 minutinhos. Certo? Certo. Mas tem um porém, mano. Tem mais um round, mano. Eu vou fazer o máximo de jogo possível, tropinha. Tropinha, eu vou fazer uma brincadeira, um acordo, mano. Eu tô com 2 kills, velho. Se eu fizer 5 kills nesse round... Não, tipo, se eu fizer... Ficar com 5 kills nesse round, mano. Você vai deixar o leque e vai compartilhar pra 3 amigos. Se eu não conseguir... Você vai pegar e vai... Dar uma escada na minha rua. Aí eu escolhi a sua, tá ligado? Deixa eu ver se a minha escolha falou alguma coisa. É... Não. Falou nada. Não, eles não falaram nada, tropinha. Infelizmente. Então vai, tropinha. Vamos matar agora 3 caras, macho. Pra fazer a minha missão que eu impus na minha cabeça. Igual quando eu ia ligar micro-ondas. Tinha que fazer... Ir no banheiro antes de acabar o segundo uso micro-ondas. Não achava que eu ia explodir. A casa ia pegar fogo. Enfim. E lá em ré. Eu nunca falei isso, macho. Tá ligado? Tropinha, mano. Se você viu esse vídeo até aqui, mano. No finalzinho, mano. Comenta micro-ondas, velho. Pra ver se você é uma lenda mesmo, cara. Que esse vídeo aqui, mano. É um vídeo muito aleatório, tá ligado? Beleza. É o THG, não é, tropa. Só capa. Nossa, tropa. Se fosse, foi mais velho. Mas não é, foi mais tropinha. Se fosse, foi mais boy. Meu Deus do céu, macho. Se fosse a FOMAS, macho. Se fosse a FOMAS, cara, teria morrido já, velho. Ficou uma rajadinha só, macho. A FOMAS é muito forte no capa, tá ligado? E também é mais precisa do que essa MP5 aqui, né, mano? Com dengue. Olha isso. Mano, tropinha, se somar, mano. Dei no cara a capa de 90, capa de 114. E um monte de peito. O cara não morreu. Se fazer a conta, macho, teria um cara mais de mil de dano, mas não contou, tropa. Enfim, free fire, né, tropa? Parece vida real, mas é free fire, né, infelizmente. Bora segurar aqui, macho. O que a gente consegue fazer, macho? Beleza. O cara ia fugir e morreu, tropa. Ai, meia de alco. Derrubei, boa. Fala na base lá. Vai pegar aqui, eu acho. Pela minhas noções de jogo das Arábia, ele vai pegar aqui, ó. Se não pegar aqui, por causa é que ele não quis pegar, mas ele poderia pegar se ele quisesse, gente. Piada. É, o cara vai morrendo no gás, eu acho. Daí ele não sai, macho, porque ele tá sozinho, velho. Não, ele botou o jeito, macho, é corajoso. Ih, rapaz. Ih, tropinha, o vídeo vai ficar meio grande, eu acho, hein, mano. O vídeo vai ficar meio grande, tropinha. Então, mano, pra não ficar um vídeo grande, mano, eu vou cortar o vídeo por aqui, mano. E quem quiser ver se eu ganhei isso com a squad ou não, velho, vê o próximo vídeo, macho. É isso, mano, muito obrigado e até o próximo vídeo, tropinha. Um vídeo complementa o outro. Fui.